O nosso resultado de prevenção de câncer de mama e colo de útero é a nível de primeiro mundo, ao ponto que Barretos, depois de 12 anos de screener de mama, fazem 5 anos que não existe um caso de câncer avançado na população-alvo, que é a periferia, que é 85% da população de cada município, ao redor de 18 municípios de Barretos. Os projetos nossos de prevenção de câncer estão sendo a maior expansão do hospital nesses últimos 5 anos. A ideia de unidade móvel é uma coisa muito boa porque ela leva o exame até a população. São 17 unidades móveis com 11 unidades fixas, porque não basta fazer mamografia, você tem que fazer mamografia e reportar para uma unidade fixa, porque é um ato contínuo. E a prevenção, ela representa o hospital a grandes distâncias. Então, com uma carreta, às vezes a 2, 3 mil quilômetros de distância, ela é o hospital. A ideia é tentar fazer todo esse percurso, a sua jornada, que a gente chama de jornada do câncer de mama, fazer o mais rápido possível, e não só rápido, mas também de uma maneira humanizada para a paciente. Então, a nossa função é exatamente essa, é acolher essa mulher junto da gente, mostrar para ela que ela está aqui, na verdade, não para buscar uma doença, mas para buscar saúde, e que, se acontecer de esse exame estiver alterado, e de repente ela tem um câncer, diagnosticar o mais cedo possível, para o impacto ser cada vez menor para essa mulher na vida dela. Então, aqui nós dispomos, por exemplo, de tecnologias de ponta, por exemplo, mamografias tridimensionais, tomossíntese mamária, que é um exame que hoje a gente só vê mesmo na rede privada. E aqui nós oferecemos gratuitamente para todas as nossas pacientes. Eu sei que a hora que a mulher, ela entra por uma porta de uma unidade fixa, ou ela sobe dentro de uma carreta para fazer o seu exame, ela está completamente protegida dentro da instituição. Tudo que acontecer com ela, dali em diante, é nossa responsabilidade. Isso dá uma segurança muito grande para a mulher que está sendo atendida aqui, mas dá uma satisfação e uma qualidade muito grande para o profissional que trabalha aqui dentro. Eu durmo com a minha consciência tranquila, porque eu sei que eu ofereci o que tinha de melhor, em termos de tecnologia, de humanização, de carinho, de cuidado, de atendimento. E, além disso, eu acolhi essa mulher do princípio até o final. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto